Aqui pinta, Matheus Sábio, na grande área, demorou demais o Matheus, aí vem Manga Escobar, levantou na grande área, pra sobrar, pra sobrar com uma zaga, andou o céu com o Luciano. Demorou demais ali o Matheus Sábio pra bater na bola. Olha o Matheus, roubou, dá o banho, Carlinhos, olha o Carlinhos aí, trabalha pela primeira vez o Carlinhos, vai tentar de longe, defendeu o André Pereira Podi, passou! Gol, 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 é do Habib, Patrick e Fabiano, Patrick, gol, Habib, Habib, um aplaudir, um toque e um sutil pra o Habib, e ele dá frieza, coloca no fundo do gol, e aos 13 minutos do segundo tempo, o Carlinhos começa a jogada, toca pra o Habib, a Habib, dentro da grande área, deixa o Patrick e Fabiano livre, e aí com um toque sutil pra o fundo do gol, faz o placar, girando o Rei Pelé, Habib, Patrick e Fabiano, esse cara, amigo, essa camisa é minha, Patrick e Fabiano! E aí o Patrick, amigo, que fase do Fabiano, que fase do Patrick e Fabiano, Alan Jones, 13 minutos, 1 a 0, gol de Patrick e Fabiano, Alan! Da esquerda o Matheus Sávio, quem sabe agora a chanta do time do CSA, dominou, levantou a cabeça, Mangue Escobar vem grande área, lado esquerdo, vem cruzamento lá no segundo, pau! Passa pelo Jacobina, passa por toda a zaga do céu e fica com o Luciano do lado esquerdo, Alberto Oliveira e essa mexida, sai Rafinha, entra Carlinhos, Alberto! É, tentar dar mais agressividade nesse lado esquerdo do CSA, O Manco Escobar ainda não fez isso e o Carlinhos vai tentar ajustar ele! Vem o Carlinhos aí, Escobar que não defendeu sobre o copo de abatida! CSA! Azulando no lugar! Gol! 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 Do CSA! É do artilheiro, é do matador, é o cara que tem um faro, é o cara que tem um cheiro no gol! Patrick e Fabiano, camisa 99! Mas pode dar meio gol para o Apodi, após um tupaco de fora da área do Carlinhos e fora da área, o galera, o André Pereira rebondou, meu amigo, deu rebote, sobrou nos pés do Apodi que ajeitou para o Patrick Fabiano que apenas escorou para o fundo do gol! Chega de chorar, chega de achar que tudo acabou, pode a dor durar uma noite, mas o novo dia sempre vai raiar! Ah, meu amigo, aos 13, aos 13 e meio jogado nesse segundo tempo, agora a bola entrou e o placar girou! 1, Patrick e Fabiano, 0, Junielli! Não deu para o Patrick e Fabiano, a bola fica com o Luciano para afastar o perigo, Marlon Araújo, sai Rafinha, entra Carlinhos, o que pretende o técnico Marcelo Cabo com alteração! Falei do intervalo aqui, o jogo estava feição, olha o Carlinhos! Olha o Carlinhos na primeira chute, ela é batida para o gol, você bate e olha o gol! O gol do Cécia! É dele, Patrick e Fabiano, camisa 99! Quando eram jogados no segundo tempo, 13 minutos, na primeira jogada do Carlinhos, o Marlon já ia falar o que o Carlinhos poderia acrescentar! Ele acrescentou com um chute forte do lado esquerdo, o goleiro deu o rebote, a podi rolou para o meio, aí livre de marcação, só para cumprimentar para o fundo do gol! O artilheiro das Arábias anota mais um, Patrick e Fabiano! Agora o placar está mostrando! Tem um gol de Patrick e Fabiano! Marcelo, não tem nada o detalhe do gol, Bruno Protássio, o que só você viu! Pintou de novo, pinteou do lado para o outro, Manga Escobar, dentro da grande área, pela esquerda, recebeu, levantou, errado, passa por todo mundo! Fica com o lateral esquerdo no centro, que vai disparar para o campo de ataque, não! Com categoria, ele fez a jogada, ele tentou se livrar, diga! Teve um claro, né, aqui para a chegada do camisa 10 do CSA, mas ele tem bola, né, Angelo? Enquanto ele pensa, os outros agem, né? Galinhos recebeu, vai bater para o gol, bateu! Defesaça do goleiro, Apodi, rolou, Patrick, para o gol, para o gol, para o gol! Gol! Da da rede! Gol! Do CSA! De novo, o motilheiro está aí para assinar outra vez! Dessa vez foi um presente! O Apodi deixou o Patrick e Fabiano na cara do gol! Ele, o gol livre! Ele só teve o trabalho de tocar para o fundo da rede! É saco, é saco no Rei Pelé e é do Apodi na marca dos 14! E agora... CSA! Finalmente abriu o placar, tem um... CSA! Tem nada com o Patrick e Fabiano na jogada do Carlinhos, a defesa do goleiro e no presente do Apodi! 1 a 0, CSA, Claudemir! CSA! CSA! 0! CSA! Também 0! ...primeiro turno do campeonato paranaense, Coritiba e Toledo, empatando 0 a 0, informação em nome do 5 Mércio! Runasburg, você não vai resistir a este sabor! 3, 2, 2, 1, 4, 8, 8, 1! Olha o CSA, lançamento, bateu para o gol, sobrou para Apodi, rolou por dentro, vai Patrick para o gol! Não valeu, é isso Rafa? Não valeu, valeu sim, Tonássio, foi bom! O árbitro não apontou, o assistente não correu, o assistente é brincadeira, né? Gol! É! 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 Patrick Fabiano, Patrick Fabiano, é gol do artilheiro, ele é killer, ele é matador, pra explodir a massa azul! Explode, Robertinho Marcelo, explode a massa! Explode a massa azul aqui no Rio e Pelé, em todo o Brasil! Sai da frente, o CSA e os corações azuis estão pulsando, e eles pulsam, e eles batem forte, e nossa, que coisa! Um balaço no mango, o goleirão defendeu, ela voltou, voltou para o Apodi, inteligentemente levantou a cabeça e rolou para trás! Faz de me abraça, Patrick Fabiano, ele rolou sem goleiro! Sai da frente, o CSA sai da frente, o azulão, na marca de 15, 15 e 15 minutos de bola rolando nesse segundo tempo, e o placar está marcando... CSA! Tem um, Patrick Fabiano, zero pro céu, detalhe do primeiro gol do jogo, o gol do Patrick Fabiano, hein, Rafa?